O terror psicológico Resurrection acabou chegando ao Brasil recentemente pelas plataformas digitais e ele foi bem elogiado pela crítica especializada americana. Daí eu falei pra mim mesmo, não, Matheus, você tem que assistir esse filme antes do ano acabar, porque se a crítica elogiou, o negócio deve ser da hora. Porém, o público tava, sim, colocando notas baixas pro filme, então fiquei no meio termo. E no final das contas, eu pendi pra um lado, que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Será que eu pendi pra crítica? Será que eu pedi pro público? Cês vão descobrir isso no domingo de terror de hoje, porque falaremos sobre o Resurrection, quero pontuar as coisas positivas e negativas do filme, sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final com spoilers, falando aí um pouquinho mais sobre a minha opinião pessoal e também aí sobre alguns pontos que também ficaram interpretativos. E é isso, gente. Não esquece de já deixar o like, que é muito importante, se inscreve no canal no botão vermelho e, claro, comenta lá embaixo se você já assistiu o filme ou se você pretende assistir. Coloca lá que eu quero muito saber. Já começa esse vídeo deixando claro que o Resurrection não é um filme ruim. A Rebecca Howe e o Tim Robe seguram bem a trama, eles têm personagens sólidos e eles entregam uma performance fantástica. Porém, esse é aquele terror psicológico que nunca chega a ser empolgante. Na trama, nós conhecemos a Margaret, uma mãe solteira que cuida muito bem da sua filha adolescente, Abby. Ela tem um cargo de sucesso no seu trabalho e constantemente até transa com seu colega casado, Peter. Porém, um certo dia, a Margaret começa a desmoronar quando seu ex-namorado abusivo e controlador, o David, começa a reaparecer na vida dela. Ele tá em vários lugares, ele começa a meio que aterrorizar ela de longe. E quanto mais ela encontra o David espreitando ali a vida dela, mais ela lembra do seu passado conturbado com ele, já que ela namorou ele enquanto ela ainda era adolescente. E à medida que o filme vai avançando, ela vai se tornando mais assustada e paranoica por conta desse tal ex dela. E até aí, tudo bem, porque a princípio você fica imaginando que esse filme vai tratar sobre um relacionamento abusivo. Porém, todos nós estamos extremamente enganados, porque o filme vai além do relacionamento abusivo e entrega uma trama desconcertante que envolve um bebê na barriga de uma pessoa e, enfim, é... Maluco. Sem noção. Insano. E a gente vê uma hora e meia da Rebecca Hall tentando proteger a filha dela no filme que é Abby, enquanto o David deixa ela assustada e meio maluca. E essa é basicamente a premissa inquietante de Resurrection, um filme que tinha muito potencial. Logo quando eu dei play e comecei a assistir ali os primeiros 30 minutos, eu senti uma coisa da hora no filme, eu sentia que ele tava caminhando pro lugar muito bom, mas o roteiro capenga do Andrew Simmons nunca chegava a lugar nenhum. Tudo era muito subjetivo e os erros de escrita só eram compensados na direção perspicaz dele, que realmente trazia dinamismo pra trama. Mas a Rebecca Hall, mesmo que seja uma atriz ótima que sustente muito desse roteiro fraco e a gente veja muito dos altos e baixos da Margaret, ela ainda não consegue ser o peso necessário pra segurar esse filme, que acaba se tornando às vezes maçante. Eu até digo pra vocês que as feições da Rebecca Hall, da cara dela de assustada, de aterrorizada, realmente sempre me deixavam ali presos pra saber como tudo ia terminar. Ela é uma atriz que consegue prender a nossa atenção. E a cinematografia também, de Resurrection, é um dos pontos fortes do filme, já que os ângulos de câmera são necessários pra criar uma sensação de medo e segurança. E a fotografia granulada deixa o filme mais escuro, mais denso, então a parte técnica colabora pra isso se tornar um filme instigante. Mas a parte ali do roteiro, gente, meu Deus, é complicado. E assim, é que eu preciso falar muito do último ato pra vocês entenderem o porquê é complicado. Tanto que eu quero falar mais sobre isso na parte com spoiler. Porém, se vocês forem notar, esse filme realmente perde muita força quando o assunto é desenrolar a história dele. Ele consegue se iniciar de uma maneira interessante e o arco narrativo da protagonista acaba ali se tornando algo que a gente vai esperando muito. Mas, quando chega no final, é um arco vago, sabe? O David entra na vida da Margaret e começa a interagir mais com ela e a gente espera que a revelação do passado dos dois seja algo que a gente fica ali realmente pensativo. Mas essa trama perde muita força porque o desfecho é incoerente e metafórico demais. Se o filme tivesse seguido ali numa vibe mais pé no chão, ele provavelmente seria muito melhor. E eu digo isso da melhor maneira possível porque eu sou uma pessoa que ama finais abertos e finais metafóricos que te entreguem coisas pra pensar. Mas, tem coisas que vão além, sabe? Igual o que acontece aqui, tipo, vai além. E é complicado, é o filme que vai dividir opiniões. Principalmente por conta do final. Era isso que eu já ia pra falar sem spoiler sobre ele. Eu achei meio 3, sabe? 3 de 5. Não curti tanto, mas ainda sei destacar que tem uma boa performance e uma boa cinematografia aqui. De resto, gente, a historinha não me desceu. E agora, se você já deixou seu like, se inscreveu no canal, se ainda não é inscrito e deixou lá embaixo nos comentários se você pretende ou não assistir esse filme, vamos falar nesse momento sobre ele com spoilers. Então, bora lá! Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre como o David deixou a Margaret paranoica. Quando ele reapareceu ali, a Margaret ficou em estado de pânico por conta da Abby. Ela queria proteger a filha dela e essa sensação de segurança acabou tornando ela uma mãe controladora e obcecada pela filha. Mas essa preocupação com a Abby só afastou as duas uma da outra. E quanto mais distante a Margaret ficava da filha, mais bitolável ela se tornava. E até vimos ali ela delirando, vendo um bebê assando dentro do forno, né? Em uma das cenas. E eu fiquei tipo... Ué, gente, o que que tá acontecendo aqui? Mas algumas cenas depois a gente até tem uma explicação sobre esse tal bebê no forno porque nós descobrimos que o Ben fala ali pra Margaret que ele tá com o Benjamin dentro da barriga dele. E novamente eu fiquei... Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo com esse filme? E chegando no último ato, nós acabamos desenrolando melhor a relação do David com a Margaret, que ele chamava de Maggie, e como esses dois aí tiveram uma conexão no passado. Ou quase isso, né? A história do passado dos dois começou quando a Margaret era adolescente e o David já era adulto. E ele encantava ela fazendo várias bondades, e por conta disso a Margaret fazia várias coisas dolorosas e até degradantes pra ali meio que agradar ele. Sendo que os dois tiveram até um filho juntos, que no caso é o tal Benjamin. Mas o nascimento do Ben acabou ali logo se tornando um problema por conta do David, que ele sentia ciúmes do bebê, e no certo dia quando a Margaret saiu, ela voltou e o David tinha comido o Ben. E quando toda essa revelação aconteceu, eu fiquei meio sem reação, só olhando pra TV assim, tá bom, ok, então é isso, né? E daí o David acabou falando pra Margaret que o Ben tava vivendo dentro da sua barriga, e ela ficou tipo, caramba, o que tá acontecendo aqui? Não, eu preciso ir embora dessa loucura. E ela acabou fugindo e iniciando uma nova vida, que é a vida que ela tinha aqui quando a gente começou o filme. E depois de toda essa revelação é que nós descobrimos o conceito subjetivo e metafórico do filme, porque ele começa a se desenrolar a partir dessa tal descoberta. Até esse momento do filme, a gente tava entendendo que a história queria abordar um relacionamento abusivo, de um cara ali controlador, e como isso acabou meio que afetando o psicológico da Margaret. Mas mesmo que o filme traga alguns momentos ótimos, como aquele que a Margaret enfrenta, esse agressor dela pela primeira vez em anos, ainda assim a história não consegue criar uma mitologia forte pra sustentar a maluquice toda do último ato. Por exemplo, a cena do quarto de hotel onde a Margaret enfrenta o David, só mostra que o trauma do passado dos dois ainda é solamente da Margaret, e tudo acaba se tornando real demais pra ela. Esse trauma corroeu tanto a cabeça dela, que faz até ela sentir a mãozinha do bebê, né? O bebê, no caso, dentro da barriga do David, sendo que não tem nada ali dentro. E tudo isso aí do final culmina na luta desses dois personagens da Margaret e do David, onde os dois acabam ficando feridos, e no final das contas a Margaret pega ali uma faca escondida, amarra o David, e começa a cortar o estômago dele em busca do filho dela, que é o Ben. E novamente eu fiquei... Ué, gente, meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse filme tá indo longe demais. Tava maluco assim, num nível que eu não conseguia mensurar. Tanto que o clímax apresentado aqui, onde a gente vê a Margaret encontrando o Ben dentro da barriga do David, e o Ben tava vivo nos braços dela logo depois, e ela também acabou vendo ela, a Abby, o Ben, o Peter, todos juntos ali num lugar todo branco. Tudo isso foi real demais. Eu não consigo acreditar que a Margaret abriu toda a barriga do David, encontrou um bebê lá dentro, e depois viveu feliz para sempre. Não, não é assim que funciona a vida. Eu até cogitei que o cérebro dela, pra se autoproteger, meio que criou essa ilusão, né, de que tava tudo certo, tava tudo bem, que realmente tinha um bebê ali, e essa tal ilusão pode ter sido até um devaneio do trauma que ela já tinha, e também por ela perder sangue, já que o David atacou ela, e ela tava perdendo sangue. Eu até imagino que a Margaret morreu nessa cena do hotel, ela não sobreviveu, e ela foi pro paraíso dela, que seria essa maneira que a gente vê ela no final aí, com o Peter, com a Abby, com o Ben. E eu digo que é o paraíso dela, porque, gente, não dá pra ignorar que tem um corpo aberto dentro de um quarto de hotel, onde todos sabem que a Margaret tava lá. Então, não é assim que funciona a vida real. Encontraria aquele corpo, ela seria julgada, ela seria indiciada. Não daria tudo certo no final. Então, pra mim, Resurrection termina de uma maneira feliz, mas, ao mesmo tempo, triste. Porque a felicidade que a gente vê no final, é uma felicidade ilusória, que não existe. É uma felicidade meio que... Ou que a Margaret criou na própria cabeça pra se autoproteger. Ou uma realidade onde ela morreu e ela foi pro paraíso dela. Mas, ao mesmo tempo, é um final triste, porque a gente vê que ela enfrentou seu agressor. Ela até pode ter conseguido matar ele, mas ela também morreu no processo. Então, não é um final feliz, sabe? E esse final me deixou dividido, porque eu queria que terminasse de uma maneira mais gostosinha e feliz, sabe? Mais agridoce, mas não terminou assim. Então, qualquer final que acontecesse, qualquer interpretação que as pessoas tenham sobre esse desfecho, é uma interpretação que acaba se tornando ruim, no final das contas. E ruim que eu digo assim, tipo, não tem um final feliz. É tudo triste nesse final. E é isso. É um filme triste. É um filme que deixa a gente pra baixo. Porque ela tentou superar o trauma, mas o trauma corroeu ela por dentro e matou os dois personagens. E é isso, né? O David tinha algum problema mental. É só isso que eu penso. Eu não consigo nem analisar psicologicamente esse personagem. Eu só imagino que pessoas que acham que estão com um bebê dentro da barriga, principalmente homens, são personagens com problemas. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre o Resurrection. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se gostaram. Comenta lá embaixo a sua interpretação desse final e se vocês acham que eu tô certo. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filme, gente. Eu fico por aqui. Um grande beijo e tchau! E aí Obrigado.